Ainda não foi suficientemente avaliado a gravidade do que ocorreu ontem com o blogueiro Eduardo Guimarães. O que se tem claramente aí é um atentado violento aos direitos individuais e à liberdade de expressão. É importante, é um caso menor dentro de todo esse aparato da Lava Jato, mas é o mais significativo porque pela primeira vez você vê claramente uma questão pessoal entre o juiz Sérgio Moro e o cidadão e o juiz se valer das prerrogativas do cargo para uma perseguição. É importante isso. O ministro Luiz Roberto Barroso, que se transformou no maior porta-voz do estado de exceção, ele sabe bem que as ditaduras começam com as exceções. É a quebra das regras, é a quebra do regraamento jurídico, é a abertura da exceção que permite a escalada da violência, a escalada da selvageria. Aquele lá quebrou, por que eu não posso quebrar? Aquilo que já os militares, o Bumeri dizia no tempo da ditadura militar, meu problema não é o general, meu problema é o chefe, é o porteiro da delegacia. Então o que houve com esse caso Eduardo Guimarães é muito nítido. O Eduardo entra com uma representação no Conselho Nacional de Justiça contra o juiz Sérgio Moro. Critique o juiz no seu blog reiteradamente, direito de expressão. O que o juiz faz? O juiz passa a buscar álibis para retalhar o Eduardo Guimarães. O primeiro álibi foi em cima de um Twitter do Eduardo Guimarães, dizendo o seguinte, criticando o juiz, por palavras pesadas, o Eduardo não é muito sutil não, mas dizendo o seguinte, isso aí vai acabar com o seu emprego e a sua vida. Tem um link lá para o artigo dele, está nítido que ele está falando isso para o leitor dele. Ô leitor, você que apoia a Lava Jato, isso aí vai acabar com o seu emprego e sua vida porque está destruindo a economia. O juiz dá uma interpretação que acabar com o seu emprego e sua vida se referia a ele. Ele entra com uma ação contra o Eduardo Guimarães. Tudo bem, até aí tudo bem, a ação vai ser julgada por outro juiz, mas a partir daí o juiz Sérgio Moro era suspeito para qualquer outra iniciativa contra o Eduardo Guimarães. E o que ele faz? Quando o Eduardo lá atrás, dá o furo dele lá, que haveria quebra de sigilo fiscal da família do Lula e depois haveria uma invasão, essas coisas e tal, ele entra com... ele e os procuradores, obviamente, o juiz de ofício, ali é tudo combinado, vocês sabem disso. Então os procuradores entram aí com uma investigação para saber como que o Eduardo soube dessa informação. O Eduardo agiu como jornalista, ele pegou a informação, divulgou no seu blog, conferiu com a fonte, é um trabalho de jornalista. Então ele quebrou o sigilo telefônico do Eduardo, com base em quê? Porque o álibi era o seguinte, o álibi era que você, aquele que queria levantar, o Lava Jato queria levantar, quem que quebrou o sigilo internamente, o servidor que quebrou o sigilo e passou a informação para o Eduardo Guimarães. Mas para fazer isso eles quebraram o sigilo telefônico do Eduardo. Gente, eu sei que os colegas aí, muitos colegas estão vibrando com esse negócio do Eduardo, torcendo para ferrar o Eduardo, isso é um dos pilares da Constituição, é um dos pilares da nossa profissão. O sigilo de fonte foi quebrado lá atrás quando o juiz se valeu disso para quebrar o sigilo telefônico do Eduardo, de uma gravidade ímpar. E daí o que que acontece? Quebra o sigilo telefônico, já tinha apurado quem era a fonte, ou seja, já quebrou o sigilo telefônico. Daí entra com essa condução coercitiva na casa do Eduardo, o Eduardo tem uma filha que exige cuidados especiais, nem que não tivesse também. Invade a casa do Eduardo, intimida o Eduardo, intimida a mulher dele. Pessoal, coloque-se nessa situação. Você na sua casa, seis horas da manhã, a Polícia Federal bate na porta, os seus vizinhos todos lá, invade a sua casa, pega os seus equipamentos, e o que você fez foi receber uma informação e divulgar a informação. Jornalista, Eliane Catanheide, tem o mínimo de sensibilidade de entender o que é atividade jornalística. Mônica Waldvog, não faça isso de retalhar. Eu sei que o Eduardo bateu muito em vocês, aí o Eduardo, até os amigos dele ficam meio saco cheio com os exageros dele. Mas não é isso que está em jogo, não é a simpatia dele. O que está em jogo são princípios basilares para o exercício do jornalismo e da defesa da Constituição. Então invadem lá a casa do Eduardo, levam o Eduardo para depor, fazem o interrogatório sem a presença do advogado, e daí pegam como comprovação do crime o fato de ele admitir que antes de publicar a matéria ele ligou para o Instituto Lula, para dizer que não foi a matéria, ele vazou a informação antes de soltar a matéria. Gente, qualquer jornalista, o Eduardo é um vendedor de peças de automóveis que tem muitas vezes um raciocínio jornalístico melhor do que grande parte dos nossos jornalistas. Ele recebeu a informação, ligou para o Instituto Lula para comprovar se os dados eram corretos, comprovou e publicou. E no post em que ele publica, dá divulgação a isso, ele diz claramente que ligou para o Instituto Lula atrás de confirmação. Então, imagine-se o seguinte, todo esse processo iria estourar dois dias depois. Entre o momento que ele ligou para o Instituto Lula e a publicação da matéria, passaram-se algumas horas. O que poderia ter sido feito naquelas horas que intermediaram o recebimento da informação e a publicação? E o que poderia ser feito depois? Eu tenho três horas aí entre o que o Edu me informou e a publicação da matéria para acabar com provas. Daí publica a matéria. Daí eu tenho mais dois dias depois que publica a matéria para acabar com provas. Por que aquele período especificamente foi considerado como fatal para a destruição de provas? É evidente que isso aí é uma conversa mole. O juiz Moro tem um histórico de abuso muito grande. Vou pegar aqui algo que me passaram aí, que foi um julgamento do Supremo Tribunal Federal de 2013, em relação a abusos cometidos pelo juiz Moro. Da mesma maneira, vocês vão ver nas palavras do Celso de Mello aqui. Queriam que anulasse o processo por mostrar que o juiz estava envolvido demais com o processo, perseguindo as pessoas. Essa Câmara do Supremo não anulou o processo, mas indicou a denúncia ao Conselho Nacional de Justiça. Dei uma olhada aí para vocês verem o que ocorreu. Eu não voto, eu não voto, eu não voto nesse caso. O senhor ministro Gilmar, quer dizer, o conteúdo do voto de Gilmar, a mulher parece bastante elucidativa. Agora, suscitam-se alguns fatos aqui extremamente preocupantes. Monitoramento dos advogados, do paciente, inclusive monitoramento do voo, ou dos voos dos advogados, dos pacientes. Retardamento, retardamento na execução de uma ordem emanada do Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Consta que o magistrado em questão teria retardado, em algumas horas, o atendimento a uma determinada ordem do TRF da 4ª Região, porque, segundo se sustenta, estaria, aspas, construindo uma nova prisão preventiva. Fato que foi destacado pelo próprio Ministério Federal, não parecer que exarou os autos do HC número tal. E são produzidos documentos que, aparentemente, comprovam a gravidade dessas alegações. O ministro de Gilmar, agora, destaca esses aspectos. No momento oportuno, nenhuma ação disciplinar foi tomada contra o magistrado. Mas eu não sei até que ponto a sucessão dessas diversas condutas não poderia gerar a própria inabilitação do magistrado para atuar naquela causa. Você vê, de 2013, isso aí. Outro dia eu passei aqui, passei não, publiquei aqui um material sobre um juiz que também adotou essa atitude persecutória contra médicos lá em Postos de Caldas. Daí o alvo era um deputado médico do PSDB. Então, independentemente de partido, você tem alguns princípios básicos de direitos individuais que, se forem quebrados, não deixam ninguém seguro. amanhã você encrenca com o seu vizinho, que é juiz, ele pega um motivo qualquer, um motivo débil, que nem esse caso do Eduardo, para quebrar o seu sigilo. Então, o que o juiz fez aí, esse recuo do juiz hoje, mostrou... Por que houve o recuo? Porque a imprensa, como um todo, a imprensa, como um todo, condenou isso aí. Tem condenação aí de associações de jornalistas, da própria Conferência Interamericana de Direitos Humanos, de todo lado. A BBC deu, o país deu. Então, o juiz recuou em função disso. E, quando você abre essa sessão, o que vai acontecer com aqueles casos que não vão ter essa visibilidade? Vocês entenderam? O que o ministro Luiz Roberto Barroso faz é um crime contra a democracia. Quando ele, com essa visão, com essa imagem aparentemente liberal dele, endossa o estado de exceção, ele está endossando o estado de exceção contra qualquer pessoa que passe a ser vítima dessa arbitrariedade. Você está desmontando todo o sistema legal. Você está desmontando todo um conjunto de regras aí que significaram um aprimoramento da justiça ao longo de séculos. Isso é selvageria absoluta. Então, pense bem lá o que está ocorrendo com a justiça aí, com esse episódio específico. É o mais grave de todos. É o mais grave de todos porque foi contra uma pessoa contra a qual o juiz tinha problemas pessoais. Então, você inventa o tema. Então, eu não estou processando porque eu não gosto dele. Eu estou processando porque ele recebeu uma informação e ajudou a ocultar a prova. Mentira! Mentira! Não resiste! Aquela questão do lobo e do cordeiro. Esse argumento não resiste. Atentou contra o direito de expressão. Atentou contra o sigilo de fonte por conta de uma vendeta pessoal. Vocês perceberam os monstros que foram criados aí? E os colegas aí, francamente, sabe? Um mínimo. Não digo nem generosidade aí em relação ao adversário caído. É o mínimo de informação. É o mínimo de cultura jurídica. É o mínimo de consciência sobre o que é a civilização e o que é a barbárie. Ficamos por aqui aí. Ficamos por aqui. Ficamos por aqui. Obrigado.